O Glauco, o PT está discutindo isso. O PT, obviamente que... Eu acho que todos os partidos discutem isso. Quando você conversa com o presidente de um partido como o Kassab, você percebe que ele está pensando na bancada que ele vai eleger. Quando você conversa com um partido como o PL, você percebe que eles estão pensando como vão eleger uma grande bancada. Quando você conversa com o PMDB, a mesma coisa. Quando você conversa com o DEM, a mesma coisa. O PT precisa se preocupar com isso também. O PT precisa discutir que a gente precisa ter uma bancada mais representativa e os partidos de esquerda também. O PSB, o PSOL, o PDT. Todo mundo precisa trabalhar para construir uma grande bancada para ver se a gente consegue, dentro do Congresso Nacional, aprovar as coisas que são necessárias para fazer as mudanças que todos nós queremos fazer nesse país. Então, é preciso pensar quais são as melhores pessoas para serem candidatas a deputada estadual, a deputada federal, a senadora da República. Você, se puder construir aliança com partidos políticos, você não precisa ter um candidato ao governador em cada estado. Você pode compor numa chapa. O que é importante é o PT pegar as pessoas que têm condição de se eleger e lançar como candidato. A nossa presidenta Gleisi está discutindo isso. Nós temos um grupo de trabalho no PT pensando nisso. e nós temos que levar muito, mas muito, muito a sério o Congresso Nacional. Ou seja, não adianta a gente ficar falando em reforma agrária e depois a gente eleger dois sem terra para deputado e 380 membros de uma bancada ruralista. Não adianta a gente ficar falando na reforma trabalhista que a gente quer, depois você elege dois trabalhadores lá e 300 empresários. Assim você não vai fazer nunca. Você não vai fazer nunca. E o que é grave é que às vezes os empresários não aparecem na propaganda como empresários. O fazendeiro muitas vezes não aparece na propaganda como fazendeiro para ficar mais fácil as pessoas definirem. Às vezes as pessoas aparecem como médicos, às vezes as pessoas aparecem como advogados, mas nunca aparece lá fazendeiro. Nunca aparece. Então é preciso que a gente pense na bancada. E o PT, fazia tempo que eu não vi o PT discutir com a seriedade que está discutindo a eleição para a Câmara do Deputado e para o Senado. O que eu acho que é um avanço para o PT e eu acho que o PT poderá colher bons frutos. Sobretudo no momento em que tem muitos partidos que não querem lançar candidato a presidente. Porque lançar candidato a presidente agora você vai utilizar o fundo eleitoral e muita gente, muitos partidos acham que o dinheiro do fundo eleitoral é para eleger deputado. Então as pessoas preferem não ter candidato majoritário. E isso dificulta muito. Por isso aqui você vê tanta discussão. Quem é que vai ser candidato a presidente? Quem é que vai ser a terceira via? Você tem 32 candidatos? Você tem 32 partidos funcionando no Congresso Nacional? Era normal que o Brasil tivesse 32 candidatos a presidente. Cada partido lançar um candidato. Era possível ter 10 candidatos? Era possível ter 5 candidatos? Nós já tivemos isso no Brasil. Quando eu fui candidato em 89, eu disputei com o doutor Ulisses Guimarães, com o doutor Leonardo Mora-Brizola, com o doutor Eliane Chave, com o doutor Paulo Maluf, com o doutor Rafi, com o doutor Mairu Kovas, com o doutor Roberto Freire, com o doutor Orneias e com o doutor Collor. Eu era o único metalúrgico que eu disputei com essa gente e eu fui para o segundo turno. Então, é muito importante que a gente leve mais a sério as eleições, enquanto expectativa, não de eleger o presidente ou o governador, mas de eleger também deputados e senadores. Porque é lá que o bicho pega. É lá que a gente aprova o orçamento. É lá que a gente aprova as medidas que podem favorecer o povo brasileiro. É lá que a gente começa a fazer as grandes transformações, inclusive a tal da nossa tão sonhada reforma tributária, que agora eu estou dizendo. O jeito de você recuperar o Brasil é esse. Você colocar o povo pobre no orçamento da União e colocar o povo rico dentro do imposto de renda. Quando você fizer isso, você está fazendo uma coisa chamada distribuição de riqueza. Não é só distribuição de renda. É distribuição de riqueza, porque você está fazendo com que o rico, pela primeira vez, possa pagar os impostos devido, como se paga em todo o mundo desenvolvido.